Olá, Cláudio Moraçal, equipe e amigos do programa Alta Qualidade. O assunto hoje será novamente sobre ultrassonografia, muitas perguntas nesse caso. E eu quero pedir para que você continue ainda nos brindando com essas perguntas, mandando mensagem para contato arroba programaaltaqualidade.com.br. A Marta Maria dos Santos, da Vila Fátima, em São Vicente, pergunta Posso fazer ultrassom transvaginal grávida? A Marta, pode ser, depende do tempo gestacional. O transvaginal se faz no início da gestação. A preferência, pelo abdominal, normalmente a partir da 12ª semana, porque realmente a amplitude visual é bem maior do que o transvaginal, que é uma coisa mais focal, mais localizada. Ana Paula Santos, do Sabuó, em Santos, pergunta Fiz ultrassom transvaginal e não mostrou nada, Mas um exame de gravidez diz que deu positivo. Em qual devo acreditar, doutor Clemente? Ana Paula, é possível, não é incomum. Se for por cima, no abdômen, você pode ter uma gravidez aí de 4 a 5 semanas, ainda, e você não conseguir ver. Se for no transvaginal, você consegue ver aí, por volta de 4 semanas, mais ou menos 3 dias, é possível você ver o saco gestacional. Existem exames laboratoriais falso-positivos, ou seja, você não está grávida, o ultrassom mostrou que você não está mesmo, e na verdade você não está, é o teste de gravidez que deu um falso positivo. Da mesma forma que ele pode ser falso negativo, você está grávida, está aparecendo no ultrassom, e o exame dá negativo. A Nicole Medina, da Vila Guilhermina, em Praia Grande, pergunta A partir de qual tempo dá para fazer ultrassom para saber de uma gravidez, doutor? Nicole, o ultrassom tem dois tipos, né? O que você faz por cima do abdômen, chamado suprapúbico, ele te permite visualizar o saco gestacional, que é o parâmetro que você usa para dizer que você está grávida, mais ou menos em torno de 5 semanas. Eventualmente, você pode ver com 4 semanas e meia, mas é difícil. Mas o transvaginal, então, ele é mais sensível. Em geral, você consegue ver com 3 semanas e meia, 4 semanas, já é possível você visualizar o saco gestacional. A Vanessa Marques, do Balneário Veracruz, em Mungaguá, pergunta Fiz um ultrassom transvaginal e deu cisto no ovário. É grave, doutor Clemente? Vanessa, olha, é comum cisto no ovário em mulheres em fase fértil. Mulher pós-menopausada também pode ter cisto de ovário, mas aí a gente fica mais preocupado, porque poderia ser um cisto de origem maligna. Quando a mulher está em idade fértil, é comum que ela faça cistos ovarianos. E eles são transitórios, porque desaparecerão com ou sem medicação, com ou sem cirurgia. Então, não se preocupe. A Cláudia Regina, da Ponta da Praia, em Santos, quer saber como devo me preparar para o exame de ultrassonografia? Cláudia, depende do exame que você tem, né? Por exemplo, se for uma ultrassonografia abdominal, o ideal é um jejum de 8 a 12 horas. Por quê? Por causa da vesícula. Se você comer muito próximo do exame, a vesícula tua vai contrair, e aí você não vai saber se ela está contraída por uma doença, ou se está contraída pelo alimento que você comeu, e ela está jogando birri lá no intestino. Exame pélvico. É importante que você tenha a bexiga cheia. Você pode tomar o líquido em casa, uma hora antes do exame, por exemplo, ou pode tomar o líquido no local do próprio exame. O resto é bobagem, dá para fazer o exame sem fazer uso de qualquer medicamento ou laxante. Queria novamente agradecer você, telespectador, que nos tem enviado perguntas. Continue enviando para contato arroba programa altaqualidade.com.br. Agradecer ao Cláudio Baraçal e toda a sua equipe. Nesse ano de 2018, são sete anos trabalhando juntos. Uma felicidade muito grande estar com todos eles, mas também com você, telespectador, que é a razão da existência desse programa. Por isso, muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus. Até o próximo programa.